O ano de 2014 foi um ano de grandes perdas e o Brasil sofreu com a maioria destas. Talvez a Copa do Mundo tenha sido a maior de todas. Já que, em Mato Grosso, o que se perdeu foi o dinheiro dos cofres públicos. Segundo o governador do estado, Pedro Taques, Silval Babosa teria deixado pouco mais de 80 mil reais no cofre do estado. E nessa onda, parece que até o Silval andou meio sumido, esquecido, sabe? É por isso que iniciaremos, a partir de agora, uma campanha. Nós vamos atrás desse importante político de Mato Grosso. Silval Babosa? Cadê você, meu amigo? A gente vai te encontrar. O que você faria se você tivesse no bolso 80 mil reais? Investiria o dinheiro, né, pra dar retorno. Primeiro eu ia tirar umas férias, entendeu? E compraria uma casa nova e... Esse seria o dinheiro, eu vou passar. E se fosse 80 mil reais pra resolver o problema do estado inteiro? Meio difícil, hein? Não tem como, não. Lógico que não. Nem um terço. Nada, nada, nada. Nós estamos com uma campanha, sabe, meu amigo? A gente tá aqui procurando uma pessoa que andou meio sumida, desaparecida. Eu queria que você visse, você conhece. Pode segurar, por favor? Silval, né? Tá em Miami, não é? Nossa senhora. Não. Quem sabia que tava pros Estados Unidos, né? Como fazer pra achar isso aqui? Tá sumido, né? Tá sumido. Agora, se você tivesse frente a frente com ele, pronto, pra fazer a pergunta que quiser, entrevistá-lo, o que você perguntaria pra esse garoto aí? Primeiro eu não queria nem falar com ele. Se ele não pôde, durante o tempo que ele teve lá no comando, ele não pôde fazer nada por nós, nem conversar com ele, eu não gostaria. Se ele tem como emprestar um pouco do dinheiro, tá rico, né? Bom, o que vai fazer pra resolver a situação dos matogrossenses aí que tá passando fome, passando necessidade? Mas ele não é mais governador de Estado. Verdade. Mas se você pudesse fazer uma pergunta, qual seria? Onde que ele enfiou todo o dinheiro? A gente podia ir atrás dele pra perguntar isso pra ele, né? Com certeza. Então é isso que a gente vai fazer. Silvão, afinal de contas, onde anda você, meu amigo? A gente vai atrás, vamos? Vamos. Então vambora. Vamos daqui, vem comigo, vamos? Vambora, a gente sai por aqui, a gente vai pra cor. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Procuramos pelas ruas da cidade de Cuiabá, mas nada do Silvão. Agora a gente tá aqui, na frente de um prédio onde supostamente o Silvão estaria. Será que ele recebe a gente? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Vinícius Bolhões, sou da TV Pantanal. Com quem eu falo? Marcelo. Como? Marcelo. Ô Marcelo, tudo bom? Oi. Marcelo, o Silvão Barbosa tá por aí? Rapaz, sei, cara. Eu usei, eu tenho... Você pode verificar pra gente, fazendo um favor? Eu vou dar uma coisa minha. Deixa eu notar aqui. É Vinícius Bolhões, da TV Pantanal. Oi. É... Viajaram, cara? Viajaram? É. É, você sabe pra onde foi? Quando pega? Não sei. A governanta não disse pra onde foi, não. Pra eu falar com ele, então, agora só quando? É. É, entendeu? Aí você tem que voltar outra hora aí pra ver. Ah, mas se eu voltar outra hora ele vai tá aí ou ele viajou? Viajou, não. Viajou. Ah, ele viajou. Não sei o dia que volta. Tá bom, avisa ele que o Vinícius Bolhões, da TV Pantanal, esteve por aqui. Tranquilo. Se ele quiser conversar com a gente, pra ele, que ele pode vir conversar com a gente, tá bom? Tranquilo. Tá bom, obrigado, amigo. Bom trabalho. Boa tarde. Valeu, boa tarde. É, como era de se esperar, o Silvão Barbosa parece que não estava, foi viajar, deve estar passeando por aí, não sei. Mas, Silvão, pô Silvão, conversa com a gente aí, cara. Vamos trocar uma ideia, entendeu? Vamos criar um grupo no WhatsApp, vamos falar um pouquinho sobre o nosso Estado, entendeu? Vamos trocar uma ideia. Fala com a gente, Silvão. Fala. A gente quer te achar. Vinícius Bolhões, da TV Pantanal.